Só por esse reloginho digital, vocês já sabem qual caminhonete eu estou agora, né? Hilux 2021, cabine simples de trabalho, moçada, olha só. Acabou de sair da concessionária e o cliente veio aqui instalar os pneus. Olha só, moçada, que beleza. E aqui, vou acertar para ele o relógio, o famoso relógio da Toyota, ó. Acertando o relógio da Hilux, ó. Aqui você zera, certo? Botão, ó. E aí você coloca na hora, 10 e meia da manhã, certo? Então vamos lá. Você vai apertando ali, ó, tem o botão H aqui de horas. Vai até 10 horas. E, opa, passou 11, vamos de novo. Olha, 24 horas, que beleza. Então não tem erro, ó. Então são até 10 horas aqui. Até de 8, 9. 10 minutos, 10 e 31, vou colocar. Aí vou segurar no botão minutos, até dar a hora que você pretende. O pessoal fica criticando esse relógio digitado da Toyota. Para mim é o que, é a marca registrada da Hilux. Hilux nasceu para ser cinza e tem que ter o relógio digital no painel, beleza? Olha aí, moçada. Está com 169 quilômetros. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer, vamos dar uma olhada nesse gabinete, fazer uma avaliação, câmbio manual. Olha o que eu falei para vocês da ré. Lembra o que eu falei da ré? Tem que forçar bem para o lado da perna para engatar a ré, beleza? Vamos começar agora, depois da vieta, a avaliação da Hilux 2021, cabine simples. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AgA Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. É isso aí, moçada. Tudo sobre o mundo 4x4. Quando eu digo tudo, eu tudo mesmo. Olha que vídeo sensacional. Apresentação da Hilux 2021, cabine simples para trabalho. Caminhonete com 169 quilômetros rodados. Zero! Não é praticamente zero, é literalmente zero. 160 quilômetros é o que ela anda dentro da fábrica, subindo, descendo de segonha, por esse Brasil, por esse mundo todo, até chegar na mão do comprador. Beleza, moçada? Então vamos, sem mais delongas, vamos embora correr para o abraço. Vamos embora, que vocês querem ver a caminhonete, não é isso? Então vamos lá. Olha que sensacional, moçada. Hilux. De cara, moçada. Olha só que legal. O cliente botou as rodas da Hilux. Da SW4 2000. SW4 nova também, é isso, né? 2021. 2021, colocou rodas e pneus, ó. Já começou muito bem. Um adesivo 4x4 aqui. É impressionante como esse adesivo, as réplicas que tem para vender nos mercados, nas internets da vida, é igual na aparência, mas na durabilidade ele fica esbranquiçado. Então se você precisa trocar, compra o original, beleza? Aqui as rodas originais que vêm nela. Essa roda de ferro, digamos, de gosto duvidoso, mas é para trabalhar, né? Quatro pneus Dunlop. Olha que interessante, moçada. A Toyota está mandando pneu Dunlop original. Olha aí. Quatro pneus novos, a caminhonete zerada. Esse Hilux, vocês sabem, tem o protetor de caçamba, ele foi colocado. Esse protetor de caçamba aqui, vem nela ou você mandou colocar? Vem nela. O protetor de caçamba veio na caminhonete. Certo? Vamos abrir aqui a tampa. Esse fecho da Hilux é antigão. Moçada, esse aqui é o Santana, nosso cliente de longa data. Vem aqui, 20 anos. 20 anos, moçada. Trouxe aí, colocamos os pneus para ele aí. Olha aí, moçada. A Hilux tem esse fecho da tampa aqui, ó. Está vendo, ó? Deixa eu mostrar para vocês o mecanismo, ó. Ele abre ali, ó. Que prende aqui, ó. Está vendo? Praticidade total, moçada. É carro para trabalho, né? É carro para ficar com frescura. Beleza, Santana. Olha só. Você fecha, ó. Você tem que abrir para fechar. Vocês perceberam, né? Se você deixar fechado, Ó, agora fechou aqui a posição. Aqui também é a mesma coisa. Se você deixa ele aberto, Ou melhor, se a tampa está aberta E o fecho fica fechado, Ó, a tampa não fecha, ó. Ó, viu? A tampa não fecha, ó. Bate lá. Então tem que estar aberto. Aí você fecha a tampa. E fecha aqui. E fecha lá. Sensacional. Os emblemas novos. Hilux novo. Um emblema novo aqui. O tradicional Toyota. Sempre. Desde quando eu me entendo por gente, Tem esse Toyota nos carros da Toyota. Obviamente, né? Que redundância, né, Tão? Também foi instalado estribos para trabalho, moçada. Carro para trabalhar, preparado para fazenda, manejo do gado. Está vendo aqui? Estribos. Hilux. Cabine simples. Vamos olhar aqui embaixo agora, né? O que vocês querem ver é a mecânica também, né? Vocês querem ver a mecânica dela. Muito bem. Olha só, moçada. Como é um Hilux zero. Quando sai lá da fábrica. Olha que interessante. Em comparação com aquelas que a gente está acostumado a fazer o serviço aqui, né? Aquela terra caindo. Dá até dó, né, moçada? Dá vontade de comprar uma e deixar em casa, né? Numa cama ainda. O mecanismo do Toyota, moçada? Sem comentários, né? A gente sabe muito bem que aqui, na parte 4x4, aqui está muito bem servido. Tudo novo. Óbvio. Tudo muito belo. Olha a pinta de freio. Pintadinha, né? Aí ela vai com o tempo. Você vai freando. Esquenta, esfria. Esquenta, esfria. Aí ela vai perdendo a cor, né? Ela vai ferrujando. Terminal de direção. Semi-eixo. Bandejas. O filtro continua aqui embaixo. Ó, o filtro dela ali, ó. E o motor. Eu estou tentando reconhecer ele aqui, moçada. É o mesmo. Vai ter diferenças de gerenciamento, tá? Esse aqui já é o motor novo. De 204 cavalos, viu? Agora você imagina. A Hilux cabine simples. Bem mais leve que a dupla. Com o motor de 204 cavalos. Escapamento de aço calvanizado. Defletor térmico aqui embaixo do assoalho, tá vendo? Proteção. Ó que é a data do Cardan. 27 do 4 de 2021. Nós estamos em maio, moçada. Essa caminhonete tem prática, quase que 30 dias de feita. Ou melhor, a caminhonete não, né? O Cardan, certo? Mas é um indicativo da data de fabricação da caminhonete também, como um tudo, não é mesmo? Como vocês estão vendo, tudo bem feito, bem acabado, bem construído, né, moçada? Pequenos detalhes. Você vê reforço. Você vê todos os canos, moçada. Tem um suporte segurando os canos. Não é aquela coisa que já vi em alguns carros que eu mostrei aí, que eu não vou falar que é Ranger. Tudo solto aqui, ó, dando volta. Não, é tudo bem pensado. Com encaixe, com volta, com trava, com conduíte. Muito bem, moçada. Olha só, graxa vermelha. É original de Fábio, uma graxa vermelha. Tá vendo, moçada? Carro zero. A graxa suja lá em cima. Um dia o cliente veio aqui e reclamou desse vazamento da soagem. Falei, não, isso é do Cardan. Não, não, não pode, não sei o que. Falei, não, olha aí, moçada. Não tem jeito. A graxa saindo aí do Cardan, tá vendo? A graxa não tem jeito, ela vai voar mesmo. Mas é isso aí, moçada. Ó, dica de montagem aí, ó. A setinha. Na Hilux Nova, ó, setinha voltada pra frente, ó. Apontando pra frente aí, beleza? Sentinha apontando pro câmbio. A cinta de segurança do Cardan, né? Se ele chegar de quebrar esse enrolamento aqui, fica andando nesse cabo de aço aqui, ó. Só não, senão você, senão você pode até capotar a camionete, né? Imagina isso que caiu no chão, batendo no asfalto. Então, se por acaso o enrolamento chegar de estourar, segura aqui e você chega em algum lugar, né? Chega no recurso de socorro e tudo mais. Solução traseira. Cabo de freio de mão passado aqui, ó. Tem uma regulagem aqui. Regulador do freio de mão aqui. Os parabarros. Os parabarros aqui. Tudo muito espartano. Tudo muito funcional. Tudo muito feito de forma bruta, rusca e sistemática pra trabalhar. Certo? É pra trabalhar. Olha, moçada, que beleza o pé de aço. Fica parecendo o darte verde, né? Deixa eu desligar. Não, ficou melhor com a luz acesa, né? Peito de aço. Peito de aço também passou por umas melhorias, né? Sofreu não, né? Passou. Teve uma evolução, moçada, no peito de aço. Se eu não me engano, esse lado foi adicionado. Posso estar enganado. Vou até ver na próxima, dois mil. Os próximos que vierem. Peito de aço. Tá vendo essas dobras? Essas... Essas... Como é que eu chamo? Essas dobras aqui. No capô. Essas dobraduras. Essas... Esses calombos. Isso aqui é pra conferir estrutura na chapa. Entendeu? Pra ela não ficar... Então, quando faz essas dobras aqui, elas estão devidamente pensadas aqui pra conferir resistência, robustez e não ficar fazendo barulho embaixo. O espelho de roda. O disco de frio novinho. Óbvio, né, moçada? Falando que é novo, é redundância, né? Mas fazer o quê? Olha aí, moçada. Espelho de roda. Freios. Terminal. Sensor do ABS. Pivô travado. Olha como vem o pivô travado de fábrica, tá vendo? A cupilha. A cupilha fica aqui. Uma perninha pra baixo. Outra em linha reta. Tá vendo? Então, essa é a forma... Original de travar... Essa cupilha. Aqui também, ó. A cupilha travada aqui no castelo da porca. Essa aqui é a famosa porca castelada. Outra coisa que ainda não conseguiram achar uma coisa melhor pra travar a porca, né? Castelo. Porca castelo com cupilha. Não tem nada melhor pra travar. Nem a porca travante eu não boto muito a feneira. Agora, essa aqui não escapa. Pode até afrouxar, mas não escapa. E é difícil afrouxar. Beleza? Show, né, moçada? Vamos... Olha lá o coxinho do motor. Também parece que tá um pouco mais alto. A caminete passou por algumas melhorias. Alguns acertos. Muito top. Olha o alumínio desse câmbio, como tá... É bonito, né? Belo, né? Tá, Divas? Uma hora eu faço isso no atritão. Tá, Divas? Muito bem, moçada. Vamos fazer o seguinte agora. A parte de baixo aqui que tá apresentada... Ah, aqui é... A famosa caixa preta da tração. Moçada desse sistema elétrico aqui, ó. Motor elétrico foi colocado pra tirar a alavanquinha da tração. Poxa, a alavanquinha da tração é sensacional. Sensacional. Tinha que voltar a ser alavanquinha da tração, né? Tinha que voltar. Mas tudo bem. Aqui o mercado não aceita mais, né? Ou pelo menos, nessa caminete aqui, cabine simples, ser alavanquinha de tração. Mas tá. Aí tem que mudar a caixa da tração. Aí fica caro o custo de produção, entendeu? Aí padronizou tudo. Aqui a graxa também pegando um pouco aqui, ó. Mas enfim. Vamos fazer o seguinte, moçada. Vamos lá olhar agora o... O motor. Vamos lá olhar o motor. Dessa Hiluxona aqui. Beleza? Vamos lá olhar o motor e vamos ver esse visual dela. Como é que ficou com essas rodas da SW4. Aí, moçada. Esse aí é o painel da Hilux. Cabine simples. Totalmente diferente de uma SRX ou da SW4. Tá vendo? Tudo. Nada de cromado. O único cromado que tem aqui é no símbolo do Toyota. Mas o carro já vem com o RBG e ABS, né? Porque é lei no Brasil. Tá aqui, ó. Os comandos. Aqui o botão da tração. Este botãozinho, ó. H4 é 4x4. L4 é reduzido. Tá vendo, ó. Inclusive, olha que interessante. Tá vendo, ó. Push. Push é empurre. Certo, em inglês? Então, você... Do... 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 4x2 por 4x4. É só um movimento simples. Tá vendo? Mas daqui. Pro L4, que é reduzido. Tem que empurrar. Porque é pra ter certeza que você quer realmente reduzir a camionete. É por isso que eu sempre digo pra vocês. Que na hora de reduzir a camionete. A manipulação tem que ser feita de forma consciente. Use o reduzido somente em momentos de verdadeira necessidade, tá? Porque na maioria dos obstáculos, você vai resolver no 4x4. Esse L4 aqui, você vai usar pra subir uma subida íngreme, um atoleiro pesado. Puxar um peso muito alto numa subida escorregadia. Entendeu? Então, e sempre que você fizer essa troca, se o carro estiver ligado, tem que ser com a camionete desengatada. Certo? Ainda ninguém relatou problemas de acionamento desse botão. Certo? Ninguém ainda falou que esse botão, ele queima o fusível. Ou acontece coisas do tipo. Beleza? Então, eu acredito que... Como eu sempre falo pra vocês. Quando eu faço o sistema, ela faz bem feito. Aqui tá os controles do ar-condicionado. Né? O controle do ar-condicionado. O direcional do ar-condicionado. Tá aqui. Aqui tá o... Você liga o ar. E aqui é o controle de temperatura do ar-condicionado. Câmbio de seis marchas. Como diz o... O poeta. Ré pra frente. Certo? Essa ré. Como eu falei pra vocês, moçada. A ré dela, você tem que abaixar. E... Vou dar partida. Escuta o barulhinho do motor por dentro. Ou melhor, dentro do veículo. Ó. Ó. L4. E acende a luz no painel ali, ó. Fica piscando. Quando você engata... Uma primeira. Olha lá. Agora a tração tá funcionando, viu? A tração está funcionando. Deixa eu ligar o... O farol. Ah lá. Acho que seria melhor ser com o farol desligado, né? Ó. Vou desligar a tração. Aí você engata uma ré. Certo? Sempre engatando a ré, moçada. Quando engata a ré, existe uma pito sonora visando. Vamos de novo. Escuta. Muito bem. Aí... Você vai usar a tração. Você liga o botão. No painel fica piscando a luz. Engatei a primeira. A luz, ó lá. Funcionou. Beleza? Aí o L4, ó. Você tem que fechar. Empurrar. Agora eu vou ligar o farol. Pronto. Aí você pressiona. L4. Olha lá como é que fica o painel. O L4. O controle de estabilidade está desligado. Olha só. Olha a importância de saber o uso e de usar essa tração, moçada. Olha aí. Deixa eu desligar o flash aqui. Olha os luzes que aparecem aí. Estão vendo? O 4L informando que está reduzido. E informando também que o controle de estabilidade está desligado. Beleza? Por isso que ele tem esse mecanismo de trava ali de segurança. Volto a repetir. Do traçado para o reduzido tem um trava de segurança. E depois você só volta aqui, ó. Certo? E, ó. Você só volta ali. Aí ele viu os apitos sonoros que ele comanda. Estou escutando o motorzinho trabalhando daqui de dentro. Dá para escutar o motorzinho. Tic, 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 tic. Ó. Vou colocar o microfone perto do assoalho aqui onde está o motorzinho. Você vai escutar ele fazendo tic, tic, tic. Quer ver? Ó. Vou ligar o botão. Escuta o barulhinho que vai fazer. Viu, moçada? E aí? Para garantir uma ré. Aí a ré para frente você tem que apertar bem. Ó. Não entrou ré. De novo. Você aperta e... Agora sim. Dá uma ré na camionete. Beleza? Railuk 2021. Manejo dessa tração aí. 4x4. Vamos desligar o painel aqui, ó. Ou melhor, desligar o carro. Olha como é que é o painel dela. Deixa eu ver se com o farol... Vamos ver o painel, ó. A disposição... O display de luzes. Muito bem, moçada. Temos aí, ó. As luzes que se acendem. Para confirmar que os sistemas estão em funcionamento. Ali a luz de injeção fica acesa. A luz do óleo, a bateria e do farol informando que está aceso. Luz do... Alerta do cinto de segurança. Certo? Acho que com a luz acesa fica melhor, né? Vamos de novo. Olha lá. Lá em cima. Estabilidade. Todos os controles que a camionete possui. Os auxílios eletrônicos. Luz de injeção aqui, a sua esquerda abaixo. A direita abaixo, o cinto de segurança. Pressão do óleo, bateria e farol. Porque a luz está acesa. Certo? Muito bem. Para dar partida, você precisa pisar na embreagem. Certo? Se não, ela não funciona. Tem que pressionar a embreagem. Também é um dispositivo de segurança. Moçada, espero que tenha ouvido o que eu falei até agora. Eu dei um confere aqui no áudio, moçada. Ficou legal o áudio. Que estava ali na posição de captar o tique-tique da tração, da caixa da tração. Beleza? Muito bem, moçada. E para dar partida, você precisa pressionar a embreagem, que também é dispositivo de segurança. Para quê? Para que não haja nenhum problema de você dar partida na frente de uma pessoa, num lugar, numa parede, enfim. Segurança total. Tranquilo? Aí você engata a ré. Como eu falei, não engatou a ré novamente. Tem que baixar bem, puxar para a direita. Agora engatou a ré. Pronto. Tem uma pista sonora, não tem erro. Pronto. Engatou a ré. Combinado? Vamos ver o motor agora? Então vamos. Vamos. A emboçada do BDA. Olha essa Hilux. Como que é belíssima. Belíssima, né? A Hilux Cabine Simples não adotou o novo visual ainda, né? Está usando, inclusive, é o visual da primeira geração da modelo Tubarão. Não adotou nem o Facelift de 2018, não foi adotada. É a primeira geração. Essas três... Essas três... Como é que é o nome disso aqui? Como é que a gente chama isso aqui? O nome técnico disso aqui. Essas... Essas travessões. Três travessões aqui na... Na horizontal aqui da grade. Veja só. Não mudou. O motor mudou. O motor se modificou. É o de 200 cavalos. A gente vê alguns novos sistemas, como eu falei para vocês. Camionete está... O cliente que já teve da outra. Já teve... Inclusive, ele tem Hilux há... Sei lá... Há 20 anos. Já teve L200 e voltou para Hilux. Desse aqui, ele pode falar de camionete. Que ele já teve L200, Hilux, F1000, 4000, D20. E aqui está a camionete. O motor... O sistema de... De ABS está aqui. Filtro de combustível. Bateria da Toyota. Olha, moçada. Bateria original da Toyota. Toyota, ó. Toyota by Eliar. 65 amperes. Olha que interessante. Olha aí. CCA 528. 65 amperes. 12 volts. Número original 28800 0L 460. Olha aí. Aditivo rosa. Motor sensacional. Está aqui, moçada. A parte de pneus. O cliente agora colocou na camionete o 265 60 18. 265 70 18. Antigamente vinha o... O 225 70 17. Olha aí. 225 70 17. Netão, vai dar diferença na quilometragem, alguma coisa? Bom, moçada. Isso aí. Eu vou perguntar para ele depois se vai dar alguma diferença. Beleza? Mas ele botou um aro 18 agora e DSW 4. Olha que sensacional essa camionete, moçada. Show de bola, não é mesmo? Gostaram desse visual aí com essas rodas novas? Estribo. Insufilme. A frente da cabine simples. Não é a frente... Aquela frente da Bocona, né? Invocada. Então também, moçada. Camionete sensacional. Fabricação 2021. Camionete de trabalho, beleza? Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ouvir a melodia. China, dá uma partida para mim aqui. Aqui, aqui. Aí, ele, moçada. Filho de Dona Salete. Quer a chave aqui? Vamos escutar a melodia, né? Vamos escutar a melodia do motor novo da Toyota. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Aí moçada, é muita melodia, né? Motor com 160 quilômetros. Vamos lá desse lado aqui. Vai China, de novo, acelera. É muita melodia. Obrigado. Top, né moçada? Ô moçada, olha aqui o Santana. Nada melhor que a palavra do dono, né? Olha ele falando aqui como é que é a mãe de Gatarré da Railogue. Ele viu que era meio dura. Olha aí, fala aí Santana. É porque ela veio justa, na verdade, né? Então você só pega e pressiona pra cá, ó. Pronto. Porque se você pegar ela e fizer reta aqui, ela vai dar primeira. Entendeu? Porque ela veio com seis marchas. Então é mais simples você chegar aqui e simplesmente fazer isso aqui, ó. Ó, já foi a ré. Porque ela veio bem justa. Beleza? Beleza, né, pessoal? Até o Santana, que o toyoteiro veio, viu que essa ré veio justa. Ela é bem justa. Beleza, Santana? Beleza, então. Ó a mãe aí do... Beleza, pessoal? Então é isso aí. E esta foi a avaliação da Toyota Hilux 2021 Cabine Simples. Câmbio manual, caminhonete para o trabalho, moçada. Caminhonete lindíssima, né, Hilux? Pode falar o que quiser, né? Se bem que hoje em dia todas as caminhonetes estão muito bonitas. Inclusive a Mitsubishi Nova está incrível. A Triton Nova está belíssima. Então vocês conferem aí o visual dela com... Essa roda da SW4. Estilo SW4. Pronta para o que der e vier, moçada. Olha só aí, que beleza, hein? Show de bola, não é mesmo? Muito bem. Desta maneira, nós encerramos mais um BDA. Um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Lembra que eu falei para vocês aqui que é tudo sobre o mundo 4x4? Então, olha aí. A apresentação da Toyota Hilux 2021. Por baixo, por cima, motor interno, uso da tração. Sensacional esse vídeo, não foi? Então compartilha aí, moçada. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Coloca no seu Stories. Coloca no status do WhatsApp. Manda no grupo da família. Manda para todo mundo. Beleza, moçada? Gostou desse vídeo? Então, quer ficar por dentro de tudo... De tudo que acontece no mundo 4x4? Então você tem que se inscrever nesse canal. Você precisa se inscrever nesse canal. Beleza? Então para isso, dá um toque aí agora no se inscrever. Ativa o sininho. Dá like no vídeo. E compartilha nas redes sociais. Tamo junto! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!